A gente vai aproveitar que a Thaís está aqui para mostrar mais um trechinho da fala do Galípolo hoje na sessão lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Foram mais de quatro horas de sabatina e ele foi questionado sobre uma série de temas de juros abertos, dos correios à relação com o presidente Lula. E disse que ele gerou frustração ao entrar no Banco Central e que não vai ser um reality show, não vai ter briga, não vai ter disputa, ou pelo menos não vai ser aparente. Para todo mundo assistir a essas brigas e disputas, como a Thaís bem disse, pressão, desafios sempre vão existir nesse cargo. Vamos ouvir mais um trechinho da fala de Galípolo respondendo aos senadores. Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sei que eu gerei uma grande, eu sinto que eu gerei uma grande frustração talvez na expectativa que existia de que ao entrar no Banco Central fosse começar um grande reality show com grandes disputas e brigas ali dentro. E isso, infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. A minha relação com o presidente é a melhor possível, com o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível. Eu sempre fui muito bem tratado pelos dois. Eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Então, eu sinto não poder corroborar com uma ideia eventual de que poderia existir algum tipo de polarização ali da minha parte, da minha parte sem... E até me ressinto aqui e faço uma meia-culpa. Gostaria, dentro das minhas funções, ter colaborado para que essa relação entre o Banco Central e o próprio governo executivo fosse melhor ainda do que ela tem sido do ponto de vista institucional. Ela tem sido perfeita. Acho que não tem tido nada de um tipo de influência, mas eu me ressinto disso. Obrigado.